A partir do ponto em que eu vejo crianças que chegam ao pé da televisão e fazem isto, porque acham que deveria funcionar como um ecrã tátil daqueles pequeninos, os iPads, não quero dizer marcas, mas um tablet, e eles estão à espera que aquilo também funcione assim. A televisão tradicional, acho que tem que começar também a perceber que também eles têm que fazer parte do mundo digital. É uma opinião honesta, porque a maior parte das pessoas já vêm no próprio tablet, no computador, e mesmo as televisões hoje em dia vêm com a opção de termos o YouTube na televisão, portanto, sem dúvida alguma que a televisão ainda tem muito que se adaptar, ainda está no processo de adaptar ao digital, e eu espero que eles estejam com isso em mente, porque vai haver um decrescimento, e acho que já se sente o decrescimento. Já não há aquela coisa de chegar a casa e estar toda a gente sentada à mesa a ver o telejornal, ou depois ficar ainda no sofá a ver a novela. Agora a tendência é, vamos ver o Netflix, ou vamos ver uma série, ou vamos ver um filme, que se está a dar nos outros milhões de canais que são oferecidos pelas empresas de telecomunicações, que nós temos internet em casa, e temos todo esse pack de canais, eu posso dizer que é muito raro a ver televisão, e quando estou a ver televisão não é canal português, nunca, nunca, é sempre qualquer coisa com televisão, com séries, ou com filmes, ou alguma coisa, e muitas vezes não quer dizer que eu esteja sentada à frente de televisão a ver. Às vezes também posso estar a fazer outras coisas pela casa e ter uma televisão só para fazer barulho, como eu costumo dizer. Portanto, sim e não à tua pergunta, no sentido que a televisão vai ser ultrapassada pelo marketing digital, digital, se ela não se adaptar a esta nova realidade. Porque, eu já tentei várias vezes, por exemplo, a Vodafone tem a aplicação de podermos ter acesso aos canais, etc. Não funciona a aplicação. A aplicação não funciona. Portanto, claramente existe uma tentativa, a nós também tem, várias outras, também tem, mas não funciona bem. Ainda estão a adaptar-se a todo este novo mundo. A televisão portuguesa, não sei, ou eles estão se esquecendo desta parte, ou eles têm uma estratégia que ainda não mostraram que têm por trás, e de repente vai ser assim uma descoberta fantástica que eles tinham uma estratégia planeada para o marketing digital. Precisam de trabalhar isso, sim. A televisão portuguesa, não sei, ou eles estão se esquecendo desta parte.